Na cidade de Espera Feliz, a Polícia Civil investiga um caso de dois estupros. As vítimas têm 10 e 12 anos. A Polícia Militar prendeu um suspeito de 30 anos. Segundo as investigações, seria o pai das meninas. O repórter Miguel Brás está de volta ao vivo com essa informação. Miguel. Exatamente, Saulo. De acordo com a Polícia Militar, a avó da garota de 12 anos disse que a menina chegou em casa e contou que estava na casa da outra avó dela quando o suspeito teria chegado nervoso e queria levá-la para casa. Lá ele teria iniciado uma discussão por causa de um suposto namoro da garota de 12 anos na escola onde ela estuda. Em seguida, ele teria tirado as roupas dela e tentou abusar dela. Mas nesse momento, um tio da vítima chegou, bateu na porta e o suspeito correu para o banheiro. Só que ele disse para a filha que se ela contasse algo para alguém, ele iria matá-la. Além desse abuso, a garota de 12 anos também contou que a irmã de 10 anos foi vítima de abuso do suspeito, que é o pai da criança. A menina ainda disse que em outras ocasiões o homem teria passado a mão nas partes íntimas dela. Em relação à garota de 10 anos, ela contou que o homem a levou para uma localidade conhecida como Morro da Canoa, retirado as roupas dela e lá também tentou abusar dela. O homem foi encontrado e levado para a delegacia de polícia civil, mas negou a situação. Ele teve a prisão convertida em preventiva, ou seja, quando não há prazo determinado para a soltura. O caso agora está sendo investigado pela polícia civil. O Conselho Tutelar da Cidade de Espera Feliz também acompanha este caso. Saulo? Obrigado, Miguel, pelas suas informações. Boa noite para você e um bom descanso, viu? Boa noite para você e um bom descanso.